Também já ganhei um sabonete luxo e o pior não tava embrulhado. Qual foi o pior presente de amigo secreto que você já ganhou? Na minha família, todo fim de ano tem amigo secreto. A gente se reúne e estipula um valor pro presente, pra ser justos pra todos. E teve uma certa vez que meu pai tinha uma namorada e ela participou. Eu tirei outra pessoa e dei um bom presente. A namorada do meu pai me tirou. Ela me deu uma maquiagem de criança de 5 reais, eu odiei, fiz cara feia. E todos perceberam que eu não gostei, devolvi e ela não aceitou. No amigo secreto do ano passado, a escola dei um cacau show e a menina que me tirou não levou. Eu pegava de novo. Participei de um amigo chocolate, dei uma cesta, tinha até caneca, tudo lindo. Ganhei um bis branco de limão. Fiquei tão triste que nem levei pra casa, detalhe, tinha valor mínimo. E a pessoa não pagou nem 5 reais, me segurei pra não chorar. Eu era criança, depois não participei mais. Imagina, traumatizou a criança interior da beca. E eu que ganhei um broche de ursinho verde minúsculo, minha cara foi a melhor. Sou a Ariana e não consigo nem faço questão de disfarçar. Imagina, gente, um broche de ursinho. E minha mãe que fazia eu levar caixa de bombom enquanto todos davam cesta de doces. Tá aqui, ó, gente. Aqui, ó, a Jennifer tá sumindo, tá sumindo. Ganhei 3 esmaltes usados. Ai, eu não consigo. Imagina a minha cara. Amigo chocolate da empresa. Dei uma caixa de ferreiro rocheiro. Das grandes que vinham os 3 chips. E ganhei 2 barras de chocolate. Já tinha ranço da colega antes do amigo chocolate. Depois, então, detalhe. Eu era aprendiz e a outra lá já era funcionária da empresa há anos. Um pote de guardar bala de porcelana de vaquinha. Eu dei chorando o cofrinho de banana de pijamas que eu amei e queria pra mim. Eu não dava. Ei, eu não dava. No fundamental teve um amigo doce. Eu dei uma caixa de bombom. Esperando que ia ganhar uma também. E ganha uma boneca de plástico a mais barata. Aquela calva, né? Que só tinha a costura aqui, ó, do cabelo. Fiquei com muita vergonha porque todo mundo ganhou chocolate, menos eu. Chorei horrores. Quando cheguei em casa, meu irmão trabalha na farmácia. Ele sempre ganha brindes. No amigo secreto, ele me tirou e me deu uma agenda de um fornecedor. E eu tacava na cara. É meu irmão. Tota palma. Eu que ganhei um pacote daquelas bolinhas que crescem na água e uma peneira de cozinha. Eu dei uma calça de R$269. O valor do amigo secreto era R$250. E eu ganhei uma caixa de grampos. Caixa de grampos? Não recebi. E peguei minha calça de jeans de volta. Eu tirei ela. Ela me tirou. Eu também não ia dar. Mas de uma caixa de grampos? Grampo do quê? E eu tenho uma caixa de grampos.